Eu não sei quem tem pra ver, pior que quem que tem legal pra gente ver, mano. Eu não sei, eu não sei, chegou num nível, tá ligado? VX Racing, o que que é X Racing, mano? Observações diárias, episódio 210 e os outros 209 episódios. Dá pra entender a Lore, se eu começar pelo 210, mano? Susto de moto, episódio 144. Observações diárias. Qual que é a graça, mano, de ver gente... Cara, que bagulho de punheteiro, mano. Ah, legal até, mano. Autoescola, né? Eu não... não manjo o que que é. É só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito e envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. Caramba, que simples. Os caras gostam de moto. Eu quero ver, ver Gemma Please. Não vou ver o Gemma Please, mano. O vídeo a seguir é de cunha educativa e foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito. Não incentivemos a ação. Incentivemos. Incentivamos as ações. Não, tem que fazer sim, mano. Ó, vamos aprender a dirigir com o Dark Molocotone. Primeira coisa, duas mãos no volante é coisa de otário, cara. Todo mundo que é descolado abre um vidro e coloca um bração assim, tá ligado? E o outro segura a cerveja, tá ligado? Duas mãos no volante é coisa de otário. Não faça isso. Tu é otário, por acaso? Tron é, né, mano? Então Tron vai botar isso, mano. É um na janela e outro na cerveja. Vamos. Vamos. Peraí, peraí. Me chamou a atenção ele falar o motoca. E nas motos, Dark? Na moto tu faz que nem meu irmão fazia, mano. O meu irmão... Não, eu não vou incriminar. Um conhecido meu, ele pegava e deitava na moto, na BR. Olha que seguro. O que que poderia dar de errado, né, mano? A moto assim, tá ligado? Ele ia deitado assim, ó, pra pegar mais velocidade. Ia num pau, tá ligado? Ó, o que que poderia dar de errado? Nada, mano. Não tem como dar errado. Caralho! O motorista se assustou com o Renegade Rider e virou o volante pra esquerda muito rápido. Não paguei a internet, familiar da fudeu. 53 segundos. Eu quero ver acidente moto, mano. Não, vai ter que dar, mano. Ó, Renegade Branco. Caralho! Ah, se fuder também essa merda aqui, mano. Eu vou ver outro, tá ligado? Observações diárias. Pego no flagra. Estou salvado já, pela terceira vez, mano. Tá. Eu quero entender. Agora vai, mano. Beleza! O cara passa pelo meio, mano. O quê? Trafegar pela calçada é perigoso, mano. Mas é aquela pista vermelha de ciclofaixa, só pra bicicleta. Vai dizer que não pode moto. Porque aqui na minha cidade eles usam, mano. Nossa. Eagle. Não, peraí, mano. Mas aí foi o motoqueiro, ele ultrapassar pela direita? Não pode, mano? Ué. Caralho, mano. Por que que tem cada doente assim? Que simples... O cara simplesmente fez assim, ó. X-Racing. Isso me lembrou um acontecimento que deu comigo. Eu tava voltando de um show, tá ligado? Faz muito tempo, lá por umas duas, três horas da manhã. Tava eu, minha namorada, e aí nos bancos de trás tava minha irmã e o meu cunhado. Aí, eu deixei minha namorada em casa e a gente tava voltando. O meu irmão, meu cunhado, eles... Minha irmã e meu cunhado, eles estavam, tipo, muito cansados, eles dormiram. Tava só eu no volante. Tá ligado o único, acordado, indo, escutando o CD e cantando as músicas. Aí, mano, do nada eu vejo, tipo, uma porrada de gente na estrada. Tipo uma... Tipo um grupinho de umas sete pessoas. Cara, na hora que eu tava passando assim, um dos guris pegou e se meteu na frente da estrada com algo metalizado, apontando assim, ó. Eu não fiquei muito tempo pra ver o que era, mas, irmão, eu incorporei o... Tô reto na hora, mano. Só meti aqui, ó. Pro um lado, pro outro, contornei ele e meti o pé, mano. Tua arma pode ser rápida, mas eu sou mais rápido que teu tiro. Vamos ver? Eu tenho o corpo fechado, mano. Pode atirar em mim. Não vai pegar. Pode isso aí, cara. Vou, Fia. É Slypex Racing, hein. Aqui em Porto Alegre, na Vipiranga. Vou tirar do suporte pra mostrar pra vocês. Olha ali, ó. Olha no retrovisor o que que tem ali. É, uma foice, um retrovisor desse Renault aí, ó. Se pega um motoqueiro desses aí passando agora, eles não vão? O cara botou uma foice. Não sei se dá pra ver ali, ó. Não dá. Não! Agora deu. Olha aí, ó. O cara botou uma foice, mano. Mas aqui é pra motoqueiro que chega chutando retrovisor, tá ligado? Cara, tem que se fuder. Tem um monte de motoqueiro que chega chutando retrovisor, mano. Perigo. Pessoal, aí chega aqui na frente, ó. Ela conecta na Bento, pra quem é de Porto Alegre sabe. Ela conecta na Bento com a Jardim Cavalho. E aí, Pirengo, olha aí, ó. Todo mundo tem que virar e imagina se pega num carro. Por que que ele não botou o cabo pra dentro? A parte afiada pra dentro? Não vai que ele se corta. Uma coisa assim, né? O que que cês acham aí sobre? E aqui, ó, a galera passa a fincaira. Eu sou a favor. Fincaira eu quero dizer rápido, com pressa, né? É seis horas da tarde agora. Complicado, né? Complicadíssimo. Olha lá. Espaço motoqueiro engata ali com... O cara saiu do server com um kill. Vai falar que é capaz de ficar brabo ainda. Tá parado aí, meu irmão? Tu tá louco, é? Tu tá louco? Era bem que eu tô te filmando, ó. Era bem que eu tô te filmando aqui, ó. Ali é pare, pô! Ó! Ó, ali é pare, pô! Tu tá louco, é? O pessoal se briga rápido, né, mano? Nossa, eu tô no trânsito, eu sou muito calmo no trânsito, mano. Olha lá, olha lá. Nossa, os ídolos. Os ídolos, o encontro das lendas. Caramba, voce, voce. Como é que, pô? E tem tanto Neandertal andando, né, mano? O nosso amigo rasgando a estrada está a bordo de um Citroën DS4. E não, o pneu não vai estourar dessa vez. Deixa eu chover forte de novo O Dark usa uma garrafa de cerveja pra tocar demais Caralho O cara aquaplanou, mas por sorte ele conseguiu recuperar o controle Ah, mano, mas outro, tem que ser muito cabaço Pra tá num pau com uma chuva dessas, mano Não, aqui o cara foi cabaço games, mano Não tem o que fazer, mano O cara tava 108 num bagulho Bah, mano, aqui é cabaço games, mano Na moral Caralho, tu não entende como funciona o planeta Terra É que ele tá há pouco tempo, né, mano Tá há pouco tempo, existe há pouco tempo o planeta Terra, mano É porque ele tá falando palavrão, por isso que tá vindo essas coisas Tu merece a DM Não sei se pegou aqui na lateral Ali não tive jeito, véi, não tive jeito Poderia ter diminuído antes Começou a chover? Sim, poderia Mas, cara, tava uma cachoeira, assim, atravessando É por isso que tu não vai pra uma paulada, né, mano Não ganhou nada Parece que pegou só no pneu mesmo Caralho, esse aí nasceu de novo, mano Eu virei o volante Pra tentar evitar a colisão Eu acho que o pneu pegou na mureta O pneu Tu tirou carteirinha de motorista ou comprou? Eu peguei no serial, né, mano? Não, eu tirei, eu tirei Eu tirei da forma honesta, na real É só criação de conteúdo É... É duro, velho Pode pegar e filmar as placas, assim, mano E postar no YouTube Porra Conta a porra da história, cara Mas eu já contei Ele pegou a moto e aprendeu na hora, mano Ele saiu andando, foda-se Ele pagou carteira e nunca andou de moto Como é que ele ia andar de moto? Ele não tinha moto? Bah, ele tá passando pela ciclofaixa, né? Nossa Uma semana depois ele recebeu uma multa No valor de 880 reais Por trafegar na ciclofaixa É bem feito, mano Vai se fuder Tem uma ciclofaixa que acabaram de fazer aqui na minha cidade Chegou essa inovação E só anda moto por ela, cara Daí isso danifica tudo pros bicicleteiros Se bem que eu não gosto de bicicleteiro também Brincadeira É tudo criação de conteúdo Mas você que anda de bicicleta E tem uma plantinha Na cestinha, mano Nossa, mano Que vontade de... Nossa Nossa Tá ligado? Ela tá brincando Só brincando Qual é, mano? É piadinha É piadinha Vou tentar fazer um Blocks Fruits No Criativo 2.0 Se ficar bom, você Se ficar bom, eu Infelizmente, sua família vai sofrer Tem que levar a plantinha pra passear O maluco pegando fogo É Caralho Olha que loucura O carro do cara pegando fogo Ninguém para, mano Ué Ai, eu vou dar os cara Tá, mas olha só Tá, mas o que que tu vai fazer? Tá pegando fogo, e aí? É que assim, não é igual o GTA, né? As coisas não explode igual o GTA, mano Uma coisa que eu odeio no adolescente Usando bicicleta elétrica E se exibindo muito Fazendo muito barulho, etc Cara, não chegou essa tecnologia De bicicleta elétrica Que não pegou muito essa moda É um... É só soprar e apagar É, é, mano É só jogar um cobertor em cima Que eu saiba não é igual o GTA, né, mano Nossa, tá pegando fogo mesmo Ah, eu acho que pode tudo mesmo Nossa, não é pouco fogo, mano Nossa senhora Eu não tinha visto esse lado Tá, mas peraí O cara gostou daí Tem um outro cara aqui ajudando bastante Com a mão na barriga ali, mano Caralho Os caras gostaram É um namoro Começou um namoro aqui Eu não boto não, mano Já era Já era, mano Já era, valeu Valeu, mano Vai pro Deus aí Valeu Mas, pô Isso cara tá tudo fofoqueiro também, né, mano Deixa eu pegar fogo, mano Deixa eu pegar fogo É um motorista fantasma Agora Tá pegando fogo isso aí Acabou, sim, mano Já era Aqui acabou Ué Tinha uma cabra ali, mano É o Tony Party Caralho Ué, pode Ah, aquilo ali do certo é pra vender, né Tá louco, mano Parece que o Fusco tá com doença, velho Parece Ué Entrou vlog A pô não dá certo Anda no meio da rua Não vai nem pro lado Nem pro outro Olha pra ver Pode cês ver que merda Depois reclama E é um homem dirigindo Depois reclama Cara, é que na real Existe sim diferença de homem e mulher dirigindo, cara Assim, normalmente Quando mulher faz cagada É seguro Ela, ah, bateu sozinha Agora, quando é homem Dirigindo e faz cagada Ele mata Cara, isso Isso é muito real, mano Quando é homem Ele bate E morre, tá ligado E mata todo mundo Mata 70 famílias Aí mulher, ela Vai dar ré E bater um negócio paia, tá ligado Mas não prejudica ninguém Não fez nenhum arranhão E isso é real, mano Os caras de carro São muito doentes, mano E quando tá bebaço Tem dois casos Ou ele é extremamente doente De sair na velocidade Da luz Ou o cara é aquele 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 cara que fica extremamente lento Que eu acho que é o caso desse Eu vou tendo de bastante show já à noite, mano O que eu já peguei de gente, mano Não É no trânsito O que eu já vi de gente Tipo, dirigindo full lento Daí quando eu vou tentar ultrapassar O cara vai pro lado Vai pro outro Daí eu olho assim O cara tá meio que dormindo Morrendo no volante, mano Cara, é duríssimo, mano Melhor lento do que rápido Não, eu concordo contigo Óbvio É que sempre tem os machão de trânsito, né, mano E isso é duro, mano É duríssimo, mano O bracinho pra fora E reclamando ainda, mano Oi, tem muito machão de trânsito, mano Sei lá Eu não sei Eu acho que eu sou muito de boa, né, real Passa, passa Não, vai passar todo mundo aí Sai da rua, cara Muito bom o vexingamento Eu gosto de briga, mano Caralho, Uberto deve ver Muita coisa é engraçada Tem discord Procurei pra caralho Achei a exploração discord, mano Acho que já vai Olha isso, véi Ô, você tá maluco, véi P*** Você não viu a mesma que você fez, não? Caralho, é só felicidade, cara Pode que você faz um amendo aqui, mano Caralho, o pessoal é muito estressado, né, mano Ué Um milhão de reais aos 21 anos Não é de uma gurinha, um cara, um cara de chumbo, uma gurinha de biquíni, f*** Matz Matz O final eu não entendi, mano Mas é isso, muito obrigado, cara, muito obrigado É bom que lendo eu me perdi mais do que se tivesse brotado uma mensagem pra mim, mano. É duro. Cara, é... Concordo. Eu não entendi nada. Eu vou voltar. Eu vou abrir, tá ligado? A mensagem dele e vou ler, mano. Peraí, peraí. Não é tão difícil, não é tão difícil. Não sai. Sai, mano. A DM viu que o Zóio tá em live agora numa moto 1100 até ser assaltado em SP. Olha só. Porra, peraí. Ele tá pra ser assaltado. Ele tá fazendo live até ser assaltado. É, mas não vai ser difícil, mano. O cara tá em São Paulo. Dizia ser difícil se ele fizesse uma live sem ser assaltado. Essa aqui vai pra X-Racing, hein? É, e pra X-Vídeos nunca manda, né? Eu quero saber quem que já viu isso aqui na vida. Ué, namoro? Oi, amor. Olha essa cena. Meu Deus. O cachorro na garupa, mano. Vai se fuder games, mano. Ai, e o melhor de tudo. Tem um na frente também. Ué. E agora? Ué, o cachorro é um caminhão. Ué. O dog mó faz. Caralho, cara. O dog ali mó... Que fofo. Como assim fofo, cara? Isso não é certo, cara. Como assim, mano? Como assim, cara? Não é fofo, cara. Nossa, aí, ó. É assim que é bom, ó. Agora tu deita, tá ligado? Pra pegar mais velocidade, mano. Homem, quando vê uma reta. Imediatamente. Preciso me matar. Ô, cara. Tá maluco, pô. Ô, isso me dá ódio, mano. Como assim, cara? O cara fala que o cara da caminhonete tá maluco. Ele tava literalmente a 170. A 100 e todos, mano. E a faixa mostrou que era 40. Olha só. Ele tava a... Ah, pera. 132. 136. E subindo. Literalmente vindo uma faixa aqui, ó. Falando. A 40. Aqui, ó. Cara, ô, é bizarro, mano. O trânsito é bizarro. Cara, tá maluco, pô. E pra mim, a lei do trânsito é do mais forte. Tu tá de moto? Amigo, tu tem que se cuidar muito pra não morrer, mano. É tu, quanto uma caminhonete, tu não tem direito de andar tão rápido, mano. Cara. Você tá louco, cara? Que isso, velho? Pode jogar esse homem mesmo? Joga, joga. Mata, mata, mata. Otário. Mata, mata. Não, não mata, não mata. Tá gravado aqui, só falta. Mata, mata. Pada, joga, joga. Vamos ver quem é mais forte, então. Vamos bater de frente. 40. E o cara metendo a todos de novo. Joga aqui pra cima. Joga pra cima aqui, seu... O sinal vermelho. Passou no sinal vermelho. Caralho, mano. Tá gravado aqui, seu... Cara, ô, e é sempre o cara que quer brigar, né, mano? Ô, eu tô puto, mano. Eu tô puto. Eu queria encontrar esse cara, mano. Seu otário. Ele literalmente acabou de passar no sinal vermelho, mano. Olha, não pode violência. Mas atropela, atropela. Mata, mata, mata. É assim, nem precisa matar, não vai demorar muito. A gente sabe que vai ter um... Ali na polícia. Vamos lá na polícia. Vamos lá na polícia. Vamos lá na polícia. Olha lá, seu otário. Vamos lá na polícia. Imagina a polícia olhando no documento. Tipo, o vídeo. Ué, tu tava sendo uma estrada de 40? Não. Mas veja bem. Ué, tu atravessou o sinal vermelho? Ué. Cara, é muito bizarro, mano. O mundo é muito inverso, cara. É duríssimo esse mundo. Mano do céu, velho. Esses caras tão loucos. Não, vou mandar. Vou gravar e vou mandar na auditoria da polícia, cara. Que cara trouxa, velho. Não. Eu falei pro cara. Ô, você me fechou, pede desculpa. Tá, beleza. O cara mostrou o dedo no meio com a criança no colo, velho. Literalmente eu. Ah, cara. Ainda bem que eu gravei a placa, pelo menos. Tá tudo gravado, velho. Relato do motoco. É óbvio que eu estava em velocidade acima da via. Então cala a boca. Que acabou. Mas o motorista que estava pilotando o carro também achou que apenas um braço pra fora do carro significa algo. Fiquei nervoso. Sabia que tinha um batalhão policial logo à frente e quis ver se ele me seguia até lá. Ele ia se fuder sozinho, cara. Não, não. Pra mim a frase... Cara, é engraçado, né, mano? É a mentalidade. É óbvio que eu estava em velocidade acima da via. Acabou. Acabou a discussão. Acabou aqui. Tá ligado? O bicho passou. Dá preguiça, tá ligado? Dá preguiça, mano. Olha. Dá preguiça, mano. Que ódio 3, mano. Eu estava errado, mas... O bicho passa vermelho. Vai na velocidade online. Vai tomar no cumprimento. Vai com não, mano. Ah tchau. Vai natural. Vai para a moto. Vai terra de moto. É feio, né, mano. Não é ninguém voa. Foi só feio. É só e pataquada. Feião, mano. Porra É igual cair com a mão no bolso, tá ligado? É feião, mano Você vai pro X-Race e aí é do... É pro X-Race É tipo o... É, vai clipando O Fortinaticus, mano Só que dá uma vida real, tá ligado? Eles estavam contra a mão Não, é que existe duas mãos, né? A que vai e a que vem Mas se tu tá de moto, tem a do meio também Que é todos É o vai e vem junto, tá ligado? Porque é assim, ó Existe duas faixas E aí tem o meio Que o motoqueiro resolveu inventar, que é a dele Valeu, cara Eu não ouvi porra nenhuma Ah, tá Ah, tá Ah, tá A faixa direita era livre Ah, tá Ela só fez uma cagada E aí... E aí já virou clipe, mano Porra É muito fácil criar conteúdo de X-Racing, mano Ah, cara Ninguém nem caiu Nossa, só os ídolos, mano Cara, é bizarro, mano Eu... Eu lembro que uma vez Voltando pra casa, tá ligado? Tinha umas placas para Tinha umas placas para E o motoqueiro pra não parar Ele ia vir lá de trás Buzinando Pra avisar Tipo, ó Eu tô passando, tá Por mais que ele tinha que parar Nossa, as ideias Nossa Vai É aqui É seis chances Pra andar Porque a pressa no trânsito Além de perigoso Pode sair muito caro Os caras brigando à toa É, mano É bizarro, cara O pessoal é muito cansado Ei, deu rinho Deu rinho Ei Aí deu rinho Aí deu rinho Se não tiver as mães Não entra, não Vai Ele bateu em dois carros Deu rinho aí Deu rinho aí Agora vai ter que pagar Tá vendo? Aqui acabou Arrancou a coisa do cara aí Aí, ó É aí, ó Nossa, mano É, o carro é muito forte O carro é muito forte Do set Ah, cara Bah, na besteira, né, mano Muito paia, mano Era só tu dirigir Que nem um ser humano O pessoal é muito puto Aí Se não tiver as mães Entra, não Os carros já tudo Pedido aqui, cara Ó, quem mora em São Paulo É realmente um caos total, mano Porque eu andei aí, tá ligado? Eu fiquei uma semana aí Por causa da BGS E, cara Eu senti, tipo Meio claustrofóbica a cidade Neu passou por cima do pé dele Ah, não dói, mano Isso aí é de boa Cara É realmente assim zoado Salve Opa, e aí, hardeza É muito caos às vezes É foda, mano O Toca quebrou o dedo do pé Mas já se recuperou E está bem melhor Ah, cara Assim, né, mano Eu acho que o Moto Toda vez que dá uma merda E o Moto O Toca estava no corredor, mano Eu não me sinto Eu não vejo como uma injustiça, tá ligado? Ah, é pra... E eu sei que pode Se pá, tem alguma coisa na lei Que tu pode usar ali o corredor Pra ficar na frente Ou sair primeiro Na sinaleira Mas é que, tipo Fica muito ruim, mano É muito ruim Porque sempre tem aquele motoqueiro Assim, ó Pra quem dirige, mano Tu fica olhando ele Vindo aqui na tua esquerda E aí ele está querendo te passar E porra, mano É foda Ele está querendo te passar porra É mais foda ainda É mais